Vamos ver como usar o Coravan. Ele tem duas presilhas, você aperta as presilhas e encaixa no topo da garrafa. Depois, gentilmente pressione para que a agulha possa entrar pela rolha. Faça reto para não entortar sua agulha. Depois você vira, aperta um gatilho, esse gatilho vai fazer o gás argônio entrar na garrafa. O que entrar de gás vai sair de vinho. Melhor dar disparos pequenos e sucessivos ou um disparo só pequeno. Acabou, tira seu Coravan, a rolha se refaz, já pode ir de volta para sua adega para ser degustado durante meses, taça a taça. E aí E aí